Olá, muito bom dia para você, já estamos aqui com o seu SBT Cáceres, direto da sua TV Descalvados, canal 8, nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Teremos muitas informações para você hoje, entrevista ao vivo com o vereador Luiz Landim, do PV, que vai falar sobre o parcelamento do IPTU. O vereador havia pedido o parcelamento, sugerido ao Executivo, o parcelamento em 10 meses. Ele vai explicar por que o Executivo não atendeu, parcelou em 5 e também lutou pelo desconto de 20%.